Pense nas suas conquistas, nos seus valores, no legado que você está construindo. A sua história é única. Por que morar em um apartamento igual aos outros? A Mitre redesenha o viver contemporâneo e cria o design de morar para São Paulo. House Mitre Vila Clementino. Fluidez nas formas, elegância no conteúdo. Arquitetura que eleva o projeto a outro nível. Um edifício onde o lazer também é elevado, para combinar bons momentos com experiências a céu aberto. Tudo em um endereço perfeito na Vila Clementino. Na rua Borges Lagoa, a 500 metros do metrô e a poucos minutos da Paulista e do Ibirapuera. Um lugar urbano e tranquilo, na medida certa. House Mitre Vila Clementino. Design de morar by Mitre.